Apoio Eu sou Marcos Sobral, ex-jogadora de basquete. Numa viagem da seleção brasileira para Malásia, sonhamos para passear para fazer compras. Queriam que eu pôr um relógio, um relógio de bolso, aquele com correntinha, aquele escondandinho, bonitinho, bem chique, pra colocar no bolso dos nossos pais. Chegamos lá, o senhor falou assim, Quer eu te ajudar? Yes! Eu gostaria de um coloque. Eu tava arrasando o meu inglês. O cara olhava pra minha cara, tipo assim, o que essa mulher tá fazendo? Aí eu fazia assim, coloque, descendo, coloque, yes! Mas não de bolso, de bolso. Aí ele trouxe o relógio, colocou na mesa e tal, escolhi um e as minhas amigas queriam, a Zezé e a Anfania Teixeira. Aí eu falei, please, um coloque for me, um for ela e um for ela também. A hora que eu falei, um for ela também, meu Deus do céu. Cada uma saiu de um lado e me deixava sozinha com o vendedor. Mas deu tudo certo, consegui comprar o relógio. Marta, você conseguiu! Comprou o relógio de bolso na Malásia. Resolveu o seu problema e das suas amigas também. Mas vamos ver como você poderia ter se saído melhor. Primeiro, como se diz relógio em inglês? Clock ou watch? Depende do tipo de relógio. Clock pode ser um relógio de parede, de rua ou aquele no alto da torre. Watch é um relógio que podemos usar no pulso. Ou, no caso de um relógio de bolso, um pocket watch. E quando quisermos comprar alguma coisa, vamos precisar de mais alguns detalhes. Tamanho, cor, quantidade. Hello, I would like um relógio grande e dourado com uma pulseira de couro preto com bolinhas brancas e ponteiros cromados. Please. Pesquise algumas palavras em inglês antes da compra para facilitar. One, two, three, small, large, gold, silver. Ah, e antes que eu esqueça, outra coisa importante. One for me e one for ela? Calma lá, Marta. One for me and one for her. Se for pra ele, for him. Se for pra nós, for us. Pronto. Nada de passar aperto na hora de comprar. Watch pro pai, purse pra mãe, o game pro irmão, perfume pra prima, chup pra avó. Aqui, deixa eu ver quem é... Ah, você também quer? Espera só um minuto. Eu tenho... Ai, quanta coisa. Você é professor de inglês? Então clique aqui e veja dicas pra usar com seus alunos.